Oi, você que ainda me conhece, eu sou o Lloyd, estamos hoje com mais um vídeo e olha o nome da corrida. Vem estressado, fim nunca tem fim, o fim não continua, essa miséria. Mano, ó, seguinte, se você é novo no canal, eu peço por favor, mano, se inscreve, mano, deixa o like. Eu não sei se deixa o like, mano, por que vocês deixam o like? Aí eu tenho que trazer a corrida de novo, mano. Vamos fazer a corrida do Doritos aqui, só que essa miséria de carro jelly. O carro é de drift, mano. Então, já sabe o que vai acontecer, mano. Eu tô... Já chamei aqui. Ah, mano, eu vi esse checkpoint aqui, mas eu não vi o negócio de... Aí, véi. Mas ele vira rápido. Ah, não, o cara já capotou ali, mano. Quem foi esse? Tá lá, um já morreu. Um já morreu, ele na primeira curva. Na primeira curva o cara morreu. Aí você já me fala como é que vai ser essa corrida. Eu não vou estressar não, mano, eu vou ficar de boa, véi. O cara simplesmente não foi errado. O cara me coloca um carro de drift pra subir e morro, véi. Na terra. Aí, ó, morrendo. Um morreu. Um morreu ali, véi. Um morreu ali. Eles fizeram sincronizado lá de vermelho, véi. Eu vou rir enquanto eu posso, porque daqui a pouco eu tô xingando igual não sei o que aqui, véi. Certeza. Ah, meu Deus do céu, véi. A corrida é de boa. A corrida é de boa, o carro é com uma merda. Olha lá, olha lá. Olha, olha lá. Morreu ali, ó. Acabou bem, acabou bem. Olha isso, mano. O carro... Como é que sobe aqui, véi? Como é que sobe aqui, véi? O carro de drift, mano. Cadê o check point? Primeirinha mesmo. Foi primeira também. Não, é só pegar aqui, ó. Olha lá, que que é isso aqui, mano? Põe o pneu pra trás aqui, véi. Ai, 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 não empurra não, 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 não. Meu Deus, véi. O carro não sai do lugar, mano. Que miséria. Dá um raio, né? Eu acho que o Loide não compre. Eu acho que o Loide não comprou. Eita, o Leone, oi, 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 oi. O que é isso aí, Danitz? O meu lag podia parar de kiká também, né? Nada mais, aí é sacanagem, hein? Fiquei preso. A gente já vai pianinho, vem um atrás e joga a gente lá embaixo. Fiquei preso. Ai, para de kiká, filho de guaxinim, com kaguru. Tá lá, mano, fui parar lá embaixo. É, tem o kaguru na pintura ali, ó. Ah, mano, não dá não, vem. Até agora, tem que botar tudo de novo. Ó, galera, se der 40 minutos de vídeo, aí a culpa é sua, tá? Vocês que ficam incentivando esses negócios aí, ó. Eles tão criando um monstro. Capotei. Mano, eu tô em último. O carro não consegue virar, mano. Olha isso, o carro não fica reto, mano. Olha, putz. Calma, descapota, descapota, descapota. Aqui é outro, velho. E o capota? Olha o capotando aí no vídeo. Mano, eu tô em último, velho. Eu tô em último. Último. Deixa o like. Se inscreve no canal. Putz, fim de... Pô, velho, sério, mano. O carro agarrou, velho. O carro agarrou, velho. O carro agarrou, velho. Mano, sério, velho. Galera, eu tô tentando me policiar no canal, no conteúdo, pra não xingar palavrão. Ah, um caiu aqui junto comigo, ó. Poqueto. Eu vou ter que sair, porque... Mano, o carro não sobe, velho. Eu vou ter que sair no meio da corrida, beleza? É calor aí. Tudo vermelho. Tudo vermelho jogando o carro dele. Ô, des... Ô, velho, sério. Mano, não vai dar, não, mano. O carro não sai, velho. Terceiro. Ah, eu vou enfiar um picu nessa des... Oito por cento. Oito por cento. Aí, lá embaixo. Consegui. Glória a Jesus, mano. Fiquei dez minutos só num lugar, velho. Dez minutos só num lugar. Gostou da dica, né, velho? Gostou da dica, velho? Gostou da dica, velho? Gostou da dica, velho? Gostou da dica, velho? Olha aí, velho. Eu tô a 130 segundos o primeiro, mano. Ah, vai tomar banho. Vamos fazer essa corrida mais. Eu tô em nove por cento só de corrida. Tá em seis, pô. É, rapidinho. Chega aqui. É, pô. Que que é três por cento? Que que é três por cento? Três por cento é... Três por cento é a minha paciência que tá com essa corrida aqui, velho. Três por cento. Você falou que não ia estressar ainda, hein? É. Ah, mano, não dá não, velho. Não dá, 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 velho. Morrindo. Você colocau que você tava calmo, Vlad? Ah, eu tava calmo até essa merda agarrada no morrinho ali. Olha aí, mano. O carro fica pulando do nada, velho. Que... Ele tá feliz, Vlad. É, ele tá forte. É, ele tá forte. É, ele tá muito pior. Eu só não ponho fogo nessa merda que as unhas tá caras, senão eu pôrinha, velho. Olha isso. Nossa, eu não consegui ser dançada mais nunca. Cê pôinha? Cê pôinha? Cê pôinha? Ah, mano, vai. Vou jogar essa. Toma. Agora eu vou óbora doki. Não. vai lá e você falou que tava calma pedro puxa a gente usa o retroceder só que o jogo ainda reseta velho não dá para entender não é mesmo assim você vê que ele vai cair já vai lá e não eu fiz isso só que mesmo assim agora por boca a mim o que tem horas horas que eu tô aqui ó que esse carro fazendo isso aqui também porque eu também porque tá aí o lord em cima da montanha até agora vira o contrário ao contrário a roda deixa cair o carro e vira o contrário a roda se você estiver virando para a esquerda vira para o direito e aí pega o outro lado ele vai mais devagar e aí pedro eu tô igual eu também encontrei isso comigo não dá essa parte aí vai e aí 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 Vai pela terra, Lloyd. Entra nas pedras só pra pegar o checkpoint e tira o carro de cima das pedras que dá certo. É assim que eu tô fazendo. Olha os caras aí, super barro, hein. Garrei, garrei. Não posso usar o retroceder, deslizar o retroceder, o carro buga. Garrei. E agora eu faço o que? Não, você tem retroceder aqui? Não, não tem retroceder não. Ah, vai ter que funcionar o negócio do carro. Se essa merda bugar, eu vou finalizar o vídeo aqui, mano. Sério. Você conseguiu sair? Não. Ai, eu consegui desbugar, velho. Eu confiei. Eu vou parar de desbugar e capotar. Eu dei ré, virei o carro pro lado esquerdo e foi. Olha lá, falei pra você. É mamãe. É, mas eu não tava num lugar que eles tão ali, eu tava em outro lugar. Não, mas eu chamo a mãe, eu capotei também. Não, mas nessa, mãe, não tinha que fazer tudo. Vira o arro... Porque quando tu se solta, o jogo ainda reseta. Mano, eu tô 500 segundos, velho. Miserica. Não, Doritos, não adianta. Não adianta. Pra botar em um lugar que não tem como ele voltar. Ó, eu já tô fazendo tudo. Não adianta, o jogo ainda reseta. Olha lá, eu caio certo porque o jogo ainda reseta. Loide vai ver com o Pedro a fazer com quem não tá. Vai, tá ali já. Ele tá ali já. E se eu bugasse também... Olha lá, os caras caem apotados agora. Eu não garrei não. Agora. Que que foi isso, Jogadirinha? Olha, eu acho que... Ficou um flip. Vamos fazer uma relarcada, né velho? Eu caí em peta com o carro no mundo da pereca. Nossa, o ratinho tá no lugar aqui comigo. Pior que o Loide chegar aqui, ele vai fechar o... Mano... 10% de corrida, velho. Vai tomar banho, mano. Sério mesmo. Não faz isso comigo não, velho. Eu tô a 29. É por isso que eu trago só uma vez por semana. Uma vez por mês essa merda, velho. O carro, ele não se capota sozinho não. Bora. Ah, mano. Esse aqui é perigoso. Você chamar o Bunch pra puxar ele e ele engolir o Bunch pulando. Vou ir pra Lund que vamos correr junto com ele. É igual aquele Slow Hider. É, exatamente. Tem que ter isso, né? Slow Hider cura a parada, né? Foda. Esse aqui é um New Life. Não, bate dele. E eu ganhei aqui na ponte. Mas qualquer coisa, ele pula sozinho também, velho. Isso, capota, man. Olha aí, velho. Olha aí, velho. Aí, ó. O Lund que caiu. O Linder quitou, velho. Não aguentou a corrida. Pois é. O próprio Linder não aguentou e eu tenho que aguentar. Tato água, velho. Se o carro quisesse ficar de puta pra... Pra... Tipo. É ele, velho. Olha aí, amigo. O papo foi, né? Não, velho. Qual que é a tara do Doritos fazer um carro com tração traseira pra esse tipo de corrida, velho? Sai pra aqui do lado. Ah, esse carro que é dele. Não, ele tá na raspada. Tá na raspada, só que ele tá com mais potencial traseira. Não, não. É, mas não. Passa tanto por som traseira. É. Aí eu levei ferro, né? Eu tenho que ir lá atrás. Ah, mano. Não vai tomar banho, velho. Sério, né? Pedro. Vai caindo pra um lado só, velho. Vai pro lugar. Vai pro lugar. É, velho. Pelo, eu caí. É, né? É. Aham. Cé. Caiu a nec, pô. Aham. 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 Pai, caí, me ajuda. Vai, galera. Deixa o like aí, pra continuar com a vida. Aham. A gente, pra incentivar a gente a fazer mais o melhor, né, Doritz? Sim, cada dia, mais pra vocês aí, pra vocês terem treinamento, principalmente porra Pô, os cara vem devagar, velho, eu tô indo tudo bem, eu tô vendo que eles, os cara vem... Pô, o walk you long, vai ficar bom, vai ficar mais calmo cada dia mais, né? Vou ficar mais calmo cada dia mais Olha a mãozinha, a parte do salto dos containers, foi foado ou foi mais devagarzinho? Eu ainda não fiz Tô chegando agora Cuidado na minha frente, como que você não fez? Parte dos containers, que parte? Lá na pista do aeroporto Ah, foi sentando mal Eu vou tá bom, viu que eu vou parar de frente Fiz uma espiral ali, um salto ali É, o Jaguatirica fez um flip com ele, batendo o meio do container Mas passei Mas passou Ah, detalhe, vou na fazenda, não buga aí não Nem nas pedras aqui também, não buga não, porque senão você não completa Eu tô a 20 segundos, não consigo não Só esse pulo que eu vou dar nas dunas, que eu já perdi 15 segundos Você já tá nas dunas já velho, em sericórdia Delicado Encericórdia, no saco sério mesmo Vá que eu faço umas merda dessas, tá tão da hora pra fazer as corridinha lá de boa Aí mano o carro ele perde a... Depois o povo fica perguntando, pô Lloyd, você não faz minha corrida, por quê? Tá aí o motivo, vai aí. Porque é boa demais? É uma bosta. Pra quem tá assistindo é mil maravilhas. Pra quem tá jogando é... Eu também acho. É divertido quando você não buga na merda da pedra. Exatamente, se a gente viesse lá na frente, ó, primeiro, normal, sem bugando, tava gostando. Mas como eu toquei atrás, morrendo, passando raiva, não dá pra gostar da corrida. Olha aí, velho, que cacete, mano, sério mesmo, velho. Eu nem sei as partes que eu cheguei pra ladrão, velho. Vou ter que assistir essa miséria toda pra poder editar o vídeo agora. Demônio. Olha aí, mano. Dezessete minutos, cinco minutos e dezesseis por cento. Ah, sem perder. Nossa, velho, olha nas dúvidas aí que as nojeiras ficam. Olha aí, velho. Nossa, velho. Ah, tô calejado já, mano. Vai desreportar. Eita, pra descansar. Ai, pra descansar. Eita, pra descansar. Ah, não acredito que eu passei direto. Ah, o carro não dá pra jogar no drift, não, velho. Sim. Ele passa direto. O carro é de drift, não dá pra jogar pra dentro. Tem uma corrida longe, tá bom? Tá uma maravilha. Claro que o carro só tem um problema. Não tem freio. Mas ninguém precisa de freio. Esse tipo de coisa aqui não precisa de freio, não. Tinha de pouquinhos, quando por hora você voa, mas ninguém se botou. Mano, eu tô a mil segundos primeiro. Que misericórdia. A mil e oitenta? A mil e oitenta. A mil e oitenta é boa. Pode comprar. Tem uma, né? É, então. É, eu acho que não tem que entrar. Eu tô feliz não, mano. Sério mesmo. Pô. A corrida é boa, né? Gostou da construção? Não, essa foi a maior graça. Algo feito, arrumou aqui. Lloyd, pelo jeito que você tá falando, você deve ter amado a corrida. É, essa foi a pior de todas. Pior. É o primeiro... Redikit do Lloyd Car. De sair da cadeira. Não tem Redikit não. Tô jogando ainda. É, mas você tá da cadeira. Mas você vai da cadeira pra buscar água. Exatamente. Porque se eu fico nessa merda aqui, eu quebro meu computador. Eu não tô querendo afim de quebrar não, porque eu não tenho dinheiro pra comprar outro, não. Olha, nós sabemos que a gente te ama, por isso que a gente faz essas coisas. Imagina se eu odiaço, hein, Lloyd. Pois é. Imagina se eu odiaço. Mano, sinceramente, galera, eu saí da cadeira e fui lá tomar água, velho. Porque na época de CSGO, mano, eu já quebrei dois teclados e um mouse, mano. Então é mais fácil eu levantar e sair do que dar um muro nessa merda. E até hoje eu não tinha achado um jogo que me estressasse tanto igual o CS. Aí agora aparece esse demônio nessas corridas aqui. Ah, Lloyd, você gosta? Não gosto não. Olha, Lloyd, você tem que pôr uma arma aqui pelo carro. Eu só faço a corrida. Eu falei, eu jogo CS, né? Tem vez que, pelo amor de Deus. Ah, CS na época eu jogava competitivo, misericórdia, mano. É, é, competitivo mesmo. E quando não pegar gente aqui não? Eu sei, os caras mais falam do que jogam. É verdade. Mano, né? Primeira vez que eu joguei combo de CS. Descei no escuro baixo ali, encontrei com um amigo meu, assustei, deu um time de 12 dele, matei. Misericórdia. Ele me xingou pra caralho. Vem mapa não, pô? Uai, véi. Eu assustei, deu um tirão. Você tá vendo o mapa não, joga? Falei, foi mal, véi. Não joga não. CS é bom, véi. Mas se você jogar com um time fechadinho. Eu jogo um pouco. Ah, né? Adoro, sei. Eu não jogo bem CS ou Léo? Chega a fonte que eu perdi. Puxi. Nossa, se não passar nesse lado aqui. Meu Deus. 2% primeiro, o ratinho. É 73%. E eu tô a 11% ainda. Deus te abençoe aí, véi. E aí? É bom eu te ligar no controle? Ratinho, volta aqui, ratinho. Você tá indo muito longe. Volta aqui, volta aqui. Então, nossa. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Eu que sou muito animado, desanimei com essa corrida. Eu ia até a 3ª marcha e fui embora. Eu tô indo até a 3ª marcha. Misericórdia. Tá acabando mais não, véi. Nossa, tem 63% de corrida ainda, véi. Misericórdia. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa. Ah, não, não. É porque me mandaram... Sim, é porque me mandaram uma mensagem. Virem aqui, eu falei, não, é lá. Fica frio. Ah, atividade. Vai aí, mano. Vai lá. E vocês falaram que a de ontem era ruim. Nossa, vai misericórdia. Bom, eu saí aqui que não tem como. Eu poguei 11%. Drogas também, cê dele. É, esses caras vão fugarem. Sabendo? Ah, a corrida é de boa, a corrida é boa. Faz a corrida, vai. A corrida é de boa, mas é complicado quando buga, né? Ah, tá vendo? A corrida é de boa. Por que que toitão? Você é de boa? A corrida é de boa, mas quando buga... Ah, tá vendo? Então não é de boa. Se ele fosse de boa, não bugava essa merda. Ah, Lloyd, me empurra. Ah, tá nervosinho, tá vendo? Tá estressadinho, ó. Ah, tá vendo como é que é? Quando a areia, os olhos dos outros, é refresco. Ah, não é pimenta, os olhos dos outros é refresco, né? Tá vendo, né? É, é, é isso aí. Eu acho que tem esse produto, velho. Que moto. Que moto do salarado. É, mano. Ai. Olha o outro também apelando, olha o outro também aí ficando... Tá vendo? Todo mundo me fala, vai, 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 vai. É, mano. Você que tá assistindo esse vídeo aí, você tá te divertindo, tá rachando o bico. Joga essa merda aqui pra você ver, velho. Mentira, galera. O Lloyd é exagerado. Exagerado? Não, é uma perda pela porra. O Vermelho apertou o F. Ah, é uma perda. Mais um que tô, galera, ó. Hashtag... F Co... Não, Coqueto. É, F Coqueto. Hashtag... F Pedroc e Hashtag F o Vermelho aí, ó. Tudo arregão, ó. Tá certo que o Coqueto, mas o menino bugou. Mas o Vermelho tava ali atrás de mim ali, eu não quis vir não, tá vendo? Eu. Eu pelo menos no quinto da corrida, por enquanto. Eu ia até o final, mano. E outra que eu fui pegar uma água e tomei natividade. Eu não sei o que que tem range maior de kit. Karol Conká no Big Brother ou essa corrida aqui? Pois é. Vou cancelar o Doritz, que aí não faz essas merda mais. Na verdade tem que cancelar o Anredo aqui que faz bosta esses carros aqui. Cancela não. Aí o cara vai e me faz na... Mano, eu vou falar pra você, quer assistir as lives, mano? É, fica vendo. Os cara tava pulando com o caminhão, velho. Os cara ia puxar essa merda com o caminhão, velho. Imagina essa... Nossa, mas eu não vou nem imaginar essa merda não. Isso, sei lá. Tem que ver. Ah, nem o final ali. Não pode passar por aqui, não? Vamos tentar roubar, Lloyd? É, dá a volta ali. Olha lá. Tá lá aí, rapidinho. O vídeo vai ficar com 30 minutos de vídeo, mas eu não tô nem... Quero ver se vocês vão assistir, mano. Se você tá aí até agora, coloca a hashtag aqui, tô. Quero ver se você tá aqui até agora mesmo nos comentários. É só ver. Hashtag tô e quero mais. Não, quero mais não. Pelo amor de Deus. Tô e o Zoya que é mais afirmado, porra. Mas o Zoya achou bom aquela vez porque ele ficou na frente. Deixa acontecer o que aconteceu com ele, o que aconteceu comigo pra você ver. O que que ele vai fazer? Ah, mas ele é assuntadão e vai ficar p***. Vai ficar, vai quebrar tudo. Mas é que ele é fácil, p***. É, a F100 é porque eu tenho mais força. Pode chamar ele pra gravar essa corrida, porque é a do caminhão ferendo a mão. E eu... Eu posso chamar pra gravar, mas eu não gravo de novo não. Nem a pau. Eu fico só aqui lá no chat. Não, 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 não. Ele não fica rindo, né? Vou ficar só rindo da cara dele, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Tem paciência, não. Não, tipo, ouro, velho, não. Tem exagerado. E aí, ratinho? Não, velho. Quando você pega uma manha, é de boa. Só que velho. Aí, mano, ali eu ainda fiz um esqueminha pra não apugar a corrida e ainda apugou. Porque, mesmo usando o retroceder, o jogo me resetou. E aí, eu comecei a apugar. Mesmo usando o retroceder, o jogo não ficou ruim. Vocês querem que eu conte uma dica? O segredo do meu sucesso que vocês querem? Não. Não, eu não quero saber se o sucesso foi. O segredo do sucesso tá no sino dourado. O segredo que vocês querem falar, eles não querem saber? Ah, qual que eu tô chegando no final, miséria? O segredo é? Não tem. O ingrediente secreto. Tem paciência. Tem paciência. Tem paciência. O segredo é bem tranquilo. Azubra. Olha aí, mano. O carro rodando. Esse carro reseta na pedra, ele já reseta capotando, porque ele tá um mundo assim. Quando eu pego pra ele botar essa corrida, ela botou comigo, mas eu consegui botar. Então, eu sou do meu. Mas você testou a corrida com um carro bom, né? Não, com esse carro. Ah, pelo amor de Deus, cara. Não, com esse carro mesmo. Não, vai tomando bom. Pelo amor de Deus. Aí, parabéns pro motorista. Porque fazer a corrida com esse carro aqui, eita, misericórdia. Não, não. Fazer, não. A gente fez a corrida com um carro normal. Depois eu fui testar o carro ainda. Vocês tudo fizeram essa corrida aqui, já? Tá barato aqui, tá? Pra vocês autorizarem, a gente tem o que ter roda. Eu já vi. 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 Vocês é... A galera aqui é animada, viu? Porque misericórdia. Eu já vi até o final da outra vez. Só que agora eu já vi. Eu já vi. Eu já vi. Aí, mano. Capotei, velho. Entrou 12. Tem só 7 agora. Tinha. Olha aí, mano. O carro virou um flip aqui, velho. Até o ratinho saiu. Inatividade. Carai, carai. Apareceu inatividade. Os caras não aguentaram a pressão. Os caras já estavam no final da corrida. Já estão esperando. Meu Deus do céu, velho. Comi. Eu só não vou falar pra eles passarem logo essa merda. Porque, velho. Vocês querem ver o final da corrida, mano. Eu quero ver o Lloyd correndo até o final. Não, mas agora eu tô de boa. Agora eu tô tranquilo. Ah, passou o estresse todo já. Esse pedaço que desceu no Rio no final aí, velho. Olha onde é o cheque, mano. Teve um cheque aí que eu dei cagado. Ele sai fora do Rio. Só que eu consegui pegar ele. Obrigado. Que inatividade, Globo. Eu tô aqui. Você falou só de nós três. Mas o Doris também quitou, né? Doris também quitou, né? Doris quitou. É, Doris também quitou. Doris quitou. Doris quitou. Não optei não. Eu tava na frente lá junto com os caras. Quitou. Quitou. Quitou também. Eu tô sem internet em casa. Ah, ele tá vendo? Até desligou a internet, galera. Pra não falar que não foi quitou. É. Imagina se eu desligar. Aí eu desculpe. Da minha mãe e do meu filho. Aí, ó. Tá vendo, Camila? Quer reclamar? Vai me dando pra mim. Aí, mano. Aí, ó. Eu vou começar. Acabei de falar que eu tava de boa nessa merda. O carro começou a agarrar de mim. Vem cá na terceira. Não precisa nem subir rápido. Só entrar com a terceira. Quando falaram que a corrida era meia hora, eu achei que ele tava zoando. É. Aí, meia hora. Certo, ó lá. 29 e 12, velho. Ah, vai tomar novo. E aí, nerd. Como é que tu tá? Tô vivo. Tô faltando uns três dentes aqui, mas tô vivo. E o cabelo? Tá faltando também? Cabelo sempre faltou, né? Calvície que vem. Tem que ter uma pipoca. Quem chegou aí agora? Tá pra frente animal. Vou tomar um Dorflex. Acho que é o Lloyd que tá chegando aí. É. Vou passar. Vou passar essa merda aí. Não, não. Vou passar não. Vou passar. Eu vou passar. Fiquei em primeiro aí. Quatro que fiquei em primeiro aí. Mano, sinceramente, galera. Ó, velho. Eu tô calejado com esses negócios aqui, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Pelo amor de... Mano, vamos tentar bater 700 likes nesse vídeo, mano. Porque merece, velho. Eu tô, velho. Meu Deus do céu. Mano, nem sei se quebrei o fone aqui. Eu taquei na mesa. E é isso. Se você gostou, deixa o like se você é novo. Se inscreve. O vídeo ficou longo. Mas é isso aí, mano. Quê? Toma, mano. Vagabundo. Tô falando com vocês, mano. E é isso. A gente vê se os dois no vídeo tá passando aqui. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo, ó. Fui.